Música Amanhã a partir das 12 horas estreia aqui na TV Gazeta o programa Gazeta Esportiva comandado pelo jornalista Gabriel Rota O programa já fez parte da grade da TV na década de 90 e agora em novo formato promete ser mais um projeto de sucesso da emissora A partir deste sábado os telespectadores da TV Gazeta terão mais uma opção de informação e interatividade em sua programação Ao meio dia estreia a Gazeta Esportiva um programa que semanalmente levará até a casa dos acrianos todas as notícias sobre o esporte local torneios, campeonatos e competições em geral além é claro das decisões importantes a nível estadual e de poder mostrar na íntegra o dia a dia dos atletas e todas as modalidades que são destaque no Acre O Gazeta Esportiva já fez parte da grade da TV Gazeta na década de 90 e agora em novo formato promete ser mais um projeto de sucesso na emissora À frente do programa o jornalista Gabriel Rota idealizador do projeto Profissional da imprensa há quase 10 anos o apresentador sempre demonstrou um carinho especial pelo esporte Desde sua chegada no Acre Gabriel foi repórter em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul editor-chefe do jornal Gazeta e Manchete e agora se prepara para mais um grande desafio E aqui nos estúdios da TV Gazeta tudo pronto para a estreia do Gazeta Esportiva Mas para a gente saber mais sobre os detalhes, sobre as expectativas e sobre os bastidores vamos bater um papo, um bate-bola com o Gabriel Rota que é o idealizador do projeto Então Gabriel, quais são as suas expectativas para a estreia do programa? Lógico que a primeira expectativa é agradar o telespectador Depois a gente vai procurar contribuir para o crescimento do esporte acreano procurar trazer para a programação da TV Gazeta Esporte que era uma coisa que há muito tempo estava um pouco esquecida na grade da emissora e agora com o Gazeta Esportiva com certeza quem gosta de esporte, quem pratica esporte, até esporte amador vai ter um espaço na TV Gazeta, vai poder ficar por dentro das informações Em rede nacional, a Record tem mostrado na telinha dos brasileiros as principais coberturas no que diz respeito aos grandes acontecimentos do esporte nacional e internacional A exemplo disso, as afiliadas por todo o país também se preparam para abrir mais espaço para eventos importantes dando ao telespectador uma alternativa de informação e entretenimento A rede Record nacional está investindo muito forte nesse segmento que ainda era muito time na grade nacional Como a Record tem dois grandes eventos exclusivos que é o Pan-Americano de Guadalajara neste ano e teremos também as Olimpíadas Então toda a rede nacional e suas afiliadas estão já trabalhando com o programa na área de esporte Então o Gazeta Esportiva que é da emissora que hoje está entrando no ar justamente para poder mostrar essas modalidades esportivas O telespectador vai poder participar diretamente do Gazeta Esportiva através do site agazeta.net Semanalmente você confere as opções de gols da rodada e depois é só escolher o melhor de todos e conferir na próxima edição do programa Interatividade, entretenimento e compromisso com a notícia numa mistura diferente e promissora Todos os sábados ao meio-dia Gazeta Esportiva O esporte na tela da sua casa como você nunca viu Música